Com muito gancho de esquerda e faixas vermelhas na cabeça, Stallone fez seu legado no cinema e uma fortuna de fazer inveja. Carrões, mansão e muito luxo são coisas do seu cotidiano. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manatiz. E deixa eu te perguntar, você quer saber como marcar encontro com as mulheres mais gatas? Ou fazer aquela menina que não te responde te responder? Fique até o final desse vídeo que eu vou te contar o segredo. Então é isso, bora pro vídeo. Imagine você ir dar um rolê pela cidade e poder escolher entre os 20 carrões de luxo da sua garagem que juntos valem 30 milhões de reais. É esse problema que o Sylvester Stallone enfrenta todos os dias. O cara possui três Ferraris, como podemos ver nessa filmagem amadora feita na entrada da sua casa. Porém a preferida e a primeira a ser comprada foi a Ferrari 599 GTB Fiorano. Essa belezinha possui um motor V12, transmissão de Fórmula 1 e vai de 0 a 100 km em apenas 3.7 segundos. O preço é de botar medo até mesmo no rambo. 640 mil dólares, o modelo personalizado. Essa quantia ultrapassa os 2 milhões de reais. Outro modelo ostentação do garanhão italiano é uma Bugatti Veyron. E quando alguém tem um carro desse, você já sabe que a grana tá sobrando. Pois só os pneus que rodam apenas 4 mil quilômetros custam 30 mil dólares. E a manutenção anual, mais 30 mil. E o mais insano é que esse é o carro do dia a dia do cara. O valor 3 milhões de dólares. Uns 11 milhões de reais. Ele também possui um Aston Martin DBS de 400 mil dólares. E um Rolls Royce Phantom de 507 mil dólares. Fora outras marcas, como Mercedes, BMW e Lamborghini. Enquanto eu estou aqui em casa colocando vários baldes por conta da goteira. O eterno Rock Balboa mora em sua mansão de luxo avaliada em 26 milhões de dólares. Isso dá uns 100 milhões de reais. A luxuosa moradia fica em cima de uma montanha que dá uma vista privilegiada de Los Angeles. Toda a propriedade mede 1.300 metros quadrados. Possui 5 quartos. Quarto de banho. Adega. Cinema particular. Academia para manter o tanquinho. Além de piscina com aquecimento e hidromassagem. Toda a moradia é decorada em um estilo palácio mediterrâneo com vila hispânica. E as obras de arte foram adquiridas em leilão. O mais legal é que o Stallone mandou fazer uma estátua idêntica que tem na Filadélfia do personagem Rock Balboa. Para deixar lá na sua mansão. Só essa peça custou 1.3 milhões. Mas como sabemos, isso é troco de pinga para o Aston. 400 milhões de dólares. 1 bilhão e meio de reais em conversão direta. Esse é o patrimônio de um dos rostos mais conhecidos dos anos 80. Grande parte da sua fortuna vem de seus filmes. Como o do praticamente imortal Rambo e Rock o Lutador. Se contarmos apenas essas duas franquias de sucesso, já geraram 1.5 bilhões de dólares. Onde ele atuou em todas e escreveu oito roteiros. Mas calma, não pense que o seu sucesso é do passado. Ele ainda está na ativa e produzindo. Escrevendo e atuando em filmes de sucesso como Mercenários, Creed e Rota de Fuga. Só nesses filmes seu cachê foi de algo em torno de 70 milhões de dólares. O cara tá velho, mas não tá morto. Quem vê Stallone nadando na grana, não imagina as dificuldades que ele passou na vida. Isso mostra que por mais que a situação esteja ruim, é possível dar a volta por cima. Ao nascer, Silvestre teve uma paralisia facial por causa de um parto complicado. Devido a isso, ele sofreu bullying na escola, pois um lado da sua boca ficou arqueada. E sua fala arrastada, características que ele leva até hoje. Depois de adulto, ele chegou a estar tão pobre, mas tão pobre, que roubou as poucas joias da sua esposa e vendeu. Logo após, acabou indo morar em uma estação de ônibus, pois não tinha dinheiro para o aluguel. O fundo do poço chegou quando ele teve que vender o seu cachorro para um estranho, pois não tinha condições de alimentá-lo. Recebeu 25 dólares e saiu chorando. No tópico passado, falei sobre as suas dificuldades. Porém, agora vêm suas vitórias, a custo de muita perseverança. A vida de Stallone começou a mudar depois de ele assistir uma luta do lendário boxeador Muhammad Ali contra um lutador desconhecido chamado Jucky Whipner. Todos pensavam que Ali venceria fácil, mas o desconhecido foi valente e aguentou até o 15º round, chegando até mesmo a derrubar o campeão. Essa luta inspirou o Silvestre a escrever o filme Rock e ele produziu o roteiro em apenas 20 horas. O estúdio gostou da ideia e ofereceu 125 mil dólares pelo longa-metragem, mas ele não aceitou, pois queria ser o ator principal do filme. Depois ofereceram 350 mil, mas ele novamente recusou. Depois de algumas semanas, o estúdio concordou em lhe dar o papel principal, mas lhe pagou apenas 30 mil. Ao pegar a grana, adivinha qual foi a primeira coisa que ele fez? Comprar o seu cachorro de volta. Acredite ou não, ele teve que pagar 15 mil pelo mesmo cachorro que ele vendeu por apenas 25 dólares. No final, o filme foi um sucesso, sendo indicado a 9 Oscars e ganhando 3, e o seu cachorro fez parte do elenco. Veja esse simpático garotinho de 5 anos com a cara marrenta. Parece que ele já estava treinando para os papéis dos durões que faria no futuro. Aqui é ele com 13 anos vestido de soldado. Nessa foto que ele tirou no anuário da faculdade já tinha 19 e o cabelinho que a vaca lambeu. Logo depois, ele começou a participar de filmes pequenos, como Sem Refúgio, de 1970, como mostra esse pôster. Hoje, aos 72 anos, Stallone continua fazendo filmes de ação e, bom, mesmo nessa idade o cara dá um show em mim, né? Tendo mais músculos do que eu jamais terei na vida. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Sylvester é o filho mais velho de Frank Stallone Sr., um cabeleireiro que nasceu na Itália e foi para os Estados Unidos ainda criança. Sua mãe é Jack Stallone, uma astróloga, ex-dançarina e promotora de luta feminina, que tem ascendência ucraniana e francesa. Seu irmão mais novo é o ator e músico Frank Stallone. Sua atual esposa é Jennifer Flavin, uma ex-modela e atriz americana de 50 anos, que é uma bela de uma coroa. Com ela, Sylvester possui três filhas, Sirtney de 21 anos, Sofia de 22 e Scarlett de 17. Bom, parece que elas puxaram a beleza da mãe. Então, como eu falei no começo do vídeo, se você quer aprender a marcar encontros com mulheres bonitas, mesmo sendo tímido ou não sabendo conversar direito, e até mesmo não tendo milhões e nem carrões como Sylvester Stallone, basta clicar no link na descrição que o meu amigo Elias vai te contar o seu segredo. O cara é especialista em conquista e pode te dar dicas preciosas na hora da paquera. Corre lá! Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E era só até os dois últimos vídeos lançados pela Monarch X. Então é isso, até o próximo vídeo.